O segundo problema que eu queria trazer, que também é um problema clássico, é o problema do corpo-mente. Começo com uma citação de Huxley, que diz Ou seja, o problema corpo-mente trata justamente da natureza dos fatos mentais. E como eles se relacionam com os fatos físicos. Como é evidente, esse problema tem origem lá em René Descartes, pensador do século XVII, no início do século, na primeira metade do século XVII, para o qual há dois tipos de substâncias no mundo. E isso fica evidenciado na constituição do ser humano. Um tipo de substâncias é o corpo, que indica os fatos físicos. E o outro é a alma, ou a mente, se quisermos. Porque ilustra os fatos mentais. Uma substância é material, a outra é imaterial. E é constituída por todo o conjunto de crenças, desejos, intenções que possuímos. O grande problema está justamente em relacionar os fatos mentais com os fatos físicos. Porque se eles são imateriais, nós poderíamos nos questionar, e devemos nos questionar seriamente, como é que um fato imaterial gera, provoca, é causa de um fato físico? Ou seja, como um pensamento ou um desejo por água me faz movimentar o braço, pegar um copo, uma garrafa e beber água para matar a minha sede? O inverso também é verdadeiro. Eu posso questionar como um evento físico, por exemplo, um martelo, uma chave de fendas que cai no meu pé, gera um evento mental, dor. Aliás, deixem-me dizer que a dor é um dos elementos mais utilizados para se refletir sobre a filosofia da mente. Para Descartes, o dualismo, mente e corpo, consistiria em perceber, constatar, aceitar que mente e corpo são ideias. Coisas de tipos diferentes. O corpo é físico, enquanto a mente é não física. E terceiro, que os fatos físicos são fatos sobre o corpo, enquanto os fatos mentais são fatos sobre a mente. Essa teoria tem pelo menos dois elementos que a reforçam. O primeiro elemento é o fato de cada pessoa ter um acesso especial aos seus próprios estados mentais. Enquanto os fatos físicos são acessados, percebidos, através da observação e da realização de experiências, os fatos mentais são acessados unicamente pela via da introspecção, ou seja, pelo mergulho em si mesmo. Há fatos físicos, os fatos físicos são observáveis. Vocês podem observar que eu uso óculos, que eu me movimento, que eu mexo meus lábios, etc. Que a minha pele é clara, que os meus olhos também são claros. Isso talvez seja até mais evidente para os outros do que para mim mesmo. Meu cardiologista conhece meu coração melhor do que eu mesmo. Agora, os fatos mentais são especialmente conhecidos por mim e por ninguém mais. Então, este é um fato que reforça o dualismo. Só eu sei em que estou pensando nesse momento. Só nós, só cada um, sabe em que está pensando em cada momento. Depois, há um segundo reforço, que é, para Descartes, o fato de cada pessoa ser infalível no que respeita aos seus próprios estados mentais. Ou seja, o dualismo mente-corpo é reforçado pela infalibilidade em relação aos seus próprios estados mentais. Eu posso, por exemplo, enganar-me acerca de fatos físicos em relação a mim mesmo. Eu posso pensar em ter 1,80m, e aliás, isso até está registrado no meu certificado de reservista, mas, na verdade, ter menos. Conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai se medindo e vai percebendo o que encolhe. Nesse momento, não sei. Mas até o ano passado eu tinha já 1,78m. Talvez agora eu tenha menos. Ou seja, eu posso me enganar, segundo Descartes, em relação a fatos físicos, até relativamente a mim mesmo. Mas, no que respeita aos meus estados mentais, eu sou infalível. Por quê? Porque eu não posso me auto-enganar. Entretanto, Descartes também teve objeções. A mais forte, talvez, tenha sido a objeção apresentada por uma mulher da nobreza europeia, da princesa Elisabeth da Boêmia, que leu as meditações sobre a filosofia primeira do Descartes e começou a estabelecer uma relação com a troca frequente de cartas. Nessas cartas, a Elisabeth identificou com precisão em qual a principal dificuldade do dualismo mente-corpo. O problema, segundo Elisabeth, é que parece inconcebível que uma mente não física possa interagir com um corpo físico. Em uma carta, ela diz assim, peço-te, Descartes, que me diga como a alma humana, sendo apenas uma substância consciente, pode determinar o movimento dos espíritos animais no corpo de modo a realizar atos voluntários. Descartes ficou sem respostas. E, apesar disso, o dualismo persistiu até o século XX, mas depois, por ser incompatível com a visão contemporânea de ciência, simplesmente enfraqueceu e desapareceu. Dualismo de substâncias desapareceu. É verdade que há, contemporaneamente, uma versão modificada, que é o chamado dualismo de propriedades. Mas o dualismo de substâncias simplesmente desapareceu. Outro conjunto de teorias que tentam explicar esse problema, que tentam explicar os fatos mentais em termos puramente físicos, são as teorias materialistas da mente. Segundo essas teorias, tudo o que somos é uma vasta coleção de átomos organizados de uma forma complicada, que obedece às leis da física, da química e da biologia. Reparem que as teorias materialistas, no seu núcleo, são extremamente devedoras de David Hill, para o qual nós somos um feixe de percepções. E aqui trago algumas dessas teorias. A primeira delas, a teoria materialista da mente, é o behaviorismo, para o qual fatos mentais são apenas fatos sobre o discurso e o comportamento. Faço menção aqui a Watson e a Skinner, que são behavioristas metodológicos. São psicólogos que procuraram respostas físicas a estímulos físicos. Segundo eles, nós agimos, ou seja, nós nos comportamos em resposta a estímulos físicos, pouco importando os episódios mentais privados. Para a explicação do comportamento, os episódios mentais são simplesmente irrelevantes. Numa outra versão do behaviorismo, que é o chamado behaviorismo analítico, temos destacada a função, o papel, enfim, do Gilbert Ryle. Este autor publicou, em 1949, o conceito de mente. Nós temos tradução para o português. E sustentou que estados mentais consistem em padrões de comportamento ou disposições para certos comportamentos. Também ele negou a existência, pura e simplesmente, dos estados mentais. Diferentemente dos behavioristas metodológicos, que defendiam que os episódios mentais eram irrelevantes, Ryle simplesmente nega a existência dos estados mentais. Tudo o que somos é comportamento. E aquilo que nós temos internamente, privadamente, por estados mentais, não passam de padrões de comportamento ou disposições para certos comportamentos. Assim, nós poderemos dizer com Ryle que o problema cartesiano da relação entre a substância mental e a substância física, os fatos mentais e os fatos físicos, desapareceram. Tudo seria resolvido na interação entre o corpo e o seu ambiente. Também o behaviorismo enfrentou objeções. A primeira delas é o fato de que, em qualquer momento, cada um de nós está consciente de ter percepções e pensamentos, mesmo não ocorrendo qualquer comportamento. Ou seja, mesmo quando estamos em total estado de latência física, nós continuamos tendo pensamentos. Segunda objeção é que nem todos os estados mentais podem ser entendidos como padrões de comportamento ou disposições comportamentais. Por exemplo, como explicar a diferença percebida, sentida, ao ouvir, a missa em si menor em si menor de Bach e uma música qualquer, não sei nem sequer citar uma, da Anitta. Certamente temos percepções bem distintas. Como entendê-las de acordo com padrões de comportamento? ao ouvir um gênero musical e outro. Terceira objeção. É possível que duas pessoas se comportem exatamente da mesma forma e, no entanto, tenham estados mentais diferentes. diferentes, por exemplo, a questão do espectro invertido. Pode ser que o fato, o evento mental seja exatamente o inverso em alguém ou invertido, né? Em alguém que vê azul e em alguém que vê vermelho. Ou, se quisermos, também inversamente, quando alguém vê, quando alguém tem um determinado evento físico, por exemplo, ver azul, ele pode estar tendo um estado mental idêntico a alguém que vê, quando vê vermelho. Ou seja, as objeções apresentadas ao behaviorismo indicam que há um fluxo de consciência subsistente em si mesmo. Que a consciência é uma realidade em si, independentemente da sua conexão com o comportamento. Vamos a uma segunda, uma segunda teoria do conjunto das teorias materialistas. A chamada Teoria da Identidade Mente-Cérebro, para a qual pura e simplesmente a mente é o cérebro. Experiências de Wilder Penfield, médico canadense, demonstraram que estímulos cerebrais no local adequado geram eventos percepções, eventos mentais. Então, ele verificou, por ter desenvolvido uma técnica cirúrgica que, sem anestesiar totalmente o paciente, mantendo-o em estado de vigilância, mantendo-o acordado, ele verificou que, estimulando determinadas regiões, os pacientes relatavam, por exemplo, verem um objeto qualquer à sua direita, ou verem uma luz intensa de determinada cor. Isso levou a pensar que a mente, ou seja, o conjunto dos estados mentais, seriam puramente estados físicos do sistema nervoso central e que a mente seria a causa interna de certo comportamento. Cito aí alguns autores que defenderam, defendem essa identidade mente-cérebro e as vantagens de tal teoria. A tal teoria explica a natureza dos eventos mentais sem recorrer a fantasmas não-materiais. uso da palavra fantasma aqui é uma referência a Descartes. Outra vantagem é que ela explica como fatos mentais causam fatos comportamentais e vice-versa. E ainda por cima explica a existência de fatos mentais sem fatos comportamentais. Ajuda-nos por fim a compreender o fenômeno da introspecção. Ou seja, a teoria da identidade mente-cérebro dá conta de explicar o que as teorias anteriores explicavam sem cair nos problemas que as afetavam. mas também ela experimenta algumas objeções. A primeira delas é que experiências conscientes como sentir dor são idênticas a ocorrências neurológicas no cérebro. Como a teoria da identidade mente-corpo escapou dessa objeção? Bom, estabelecendo uma distinção entre identidade espécime-espécime e identidade tipo-tipo. Vamos esclarecer um pouco mais essa ideia. suponha que duas pessoas têm no seu bolso cada uma delas uma nota de 20 reais. Ambas têm o mesmo tipo de coisa uma nota de 20 reais. Mas a nota que cada um tem no bolso é um espécime do tipo nota de 20 reais. E assim nós poderíamos trazer outros exemplos. Pois bem, quando a teoria da identidade mente-cérebro afirma que a mente é idêntica ao cérebro, ela está propriamente se referindo ao tipo de evento. não ao espécime. Isso possibilitou uma... Isso atraiu os adeptos da inteligência artificial. Por quê? Porque trabalhando com tipo e não com espécime, eu poderia teoricamente ou em teoria reproduzir o mesmo tipo de evento, o mesmo tipo de ocorrência neurológica no cérebro num outro substrato físico. Portanto, digamos que não seria relevante para a teoria da identidade mente-cérebro ser o cérebro constituído de neurônios, de material orgânico para gerar uma mente. Isso é uma fortaleza da teoria da identidade mente-cérebro. Mas, aquilo que é fortaleza também se converte na sua própria fraqueza. Ora bem, a teoria da identidade mente-cérebro afirma que não importa do que seja feito ou substrato, o que importa é o seu funcionamento. Daí, a teoria seria chamada de funcionalismo. Mas, vamos imaginar a seguinte situação. Suponha um sistema composto que consiste numa vasta coleção de latas de cerveja ligadas por arames e roldanas e alimentadas pela energia de moinhos de vento, de tal forma que o chacoalhar das latas duplica exatamente os disparos de neurônios no cérebro de uma pessoa. Nós teríamos necessariamente de aceitar que essa geringonça segundo a teoria da identidade mente-corpo seria consciente. Outro experimento clássico na literatura é que serve como exemplo também é o do chamado cérebro chinês. Suponha que se conseguisse ligar todos os chineses um ao outro e disparar entre eles ocorrências semelhantes às que ocorrem entre neurônios, nós teríamos assim de aceitar que um cérebro chinês seria consciente. Ora bem, eu vou saltar um pouquinho aqui porque de fato a hora já são 12 para as 9, né? tem uma questão aqui que é ligada a problemas gerais das teorias materialistas que é o problema da é a questão da subjetividade, né? A nossa experiência tem um caráter subjetivo o nosso ser como, né? Quem explora bastante isso é Thomas Nagel, né? ou se quiser procurar pelo também conhecido como o problema dos qualia, né? Que remete à particularidade das nossas experiências sensoriais, né? E outro problema geral que as teorias materialistas da mente tendem de dar conta é a questão da intencionalidade. E aí temos que estados mentais são segundo a categoria de intencionalidade são sobre coisas que não eles próprios e a grande então indagação é como é que estados mentais podem ser sobre coisas que não eles e até sobre coisas que não existem por exemplo Pegaso, né? Um cavalo alado.